A vida é um presente dado por Deus entre as dores do parto e as dores da partida. Embora seja tão extraordinariamente milagrosa, é ao mesmo tempo tão vulnerável e fugaz. Pois estamos aqui hoje e amanhã pode ser, não mais, nesta dinâmica que ela possui de dias tristes e felizes, como um contador regressivo a cada dia que passa, se vai. E nós queremos hoje agradecer a Deus pela vida desta pessoa tão especial, que é muito mais que um pastor, é um amigo, um pai, que tem dedicado este presente para cuidar das ovelhas do sumo pastor. E certamente isto não será esquecido, jamais. Que Deus te inspire mais e mais para nos alimentar e nos preparar até o dia em que o novo presente acontecerá. Deus te abençoe. Deus te abençoe.